Musqueirova! Ele é fofinho, checa lá! Vai, Zé Couto! Alô, Júcia, gravações! Grava aí! Todo mundo falou Ele tomou um CD de batura e corra E eu mandando as mentais Era fácil demais Que não era demais Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me deixo aqui Por você não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E oi, Landa! Diga! Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca e no mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Eu tô no CD de batura e corra E eu te amo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E oi, Landa! E a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca e no mundo Calando a boca e no mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu sou você contra o mundo E joga sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucada E tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com o velhinho de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade, um deserto Se não tem alguém por perto Ativa um tiro certo Do coração Saudade é uma doença, matadeira Cachigo de feixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Cachigo de feixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Olha que a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente... Pisa na bola e não vê Puxa o fone, Fabrício Bora acordar, papá Eu tô um cv de batante Eu tô um cv de batante Eu tô um cv de batante Estou com o cv de batante Agora já tá machucado E tanto leva pancadas de amor Saudade para cerveja Saudade é um cv de batante Saudade é um tempestado Se não tem a ver no pé Do matinho é um tiro certo Do coração Saudade é uma doença, matadeira Cachigo de feixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Cachigo de feixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Olha que a gente... A gente... É a mulher do dinheiro, né? Foi o nome dela? Dona Vera, a mulher do dinheiro Olha que a gente se entrega Pisa na bola e não vê Olha que a gente se entrega A gente se entrega Pijona sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vê Opa! Eu dou um cv de batura e pé Mandando as melhores Chega! Show! Olha o dragão No vereador Repertório atualizando O vídeo Agora Eu dou um cv de batura e pés Rona HD, gira e fete Fio traçado Rona, gira e fete Show! Show! Fim de semana Fete, eu tô na beira da praia Tô eu e minha Tô maluco pra fazer zoada Aluguei uma banha E cobrei a passagem cara Pra poder cobrar o frete Sobra outra cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Bebe até cair no chão Ha, ha, ha Ai, que delícia o verão Eu vou voltar pra curtir Eu vou mudar a versão Ha, ha, ha Ach, ha, ha, ha Cadê ele? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? screams and風 One, two, three Chega, chega, chega Fim de semana é pra rir, eu tô na meira da praia Sou eu e minha, tô maluco pra fazer zoada Aluguei o marvão e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o crédito, só barulho da cachaça Ai, que feliz o verão, eu vou voltar pra gostar Quem tenta cair no chão, ah, ah Ai, que feliz o verão, eu vou voltar pra lascar Eu vou voltar pra canção Bora, TT, bora, TT, carneiro Ai, que feliz o verão, a gente sabe que eu vou te beba até cair no chão Ai, que feliz o verão, a gente gosta que eu vou te beba até cair no chão Boa, executor Jão, jão Elton, CD de Baturipé Montando as mentais Segura Ei, Carneiro Neto O outro risco é fã Eu fui no vasinho, beira de estrada Eu no risco, é lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar no forró Pensi numa linguinha cheirosa aqui só Na mesa do lado, amiga, começou Do nada levando embora o meu amor Oh, saudade Foi no risco, é a faca que uma Se envolver comigo, não diz que era casada Sai correndo com o dedo que leva a mão O bicho bruto é o homem que leva a gaia Foi no risco, é a faca Uma gatinha massa que se envolver comigo Não diz que era casada Sai correndo com o dedo que leva a mão O bicho bruto é o homem que leva a gaia Ei, Rome, rei do tênis Joga na pressa Foi no vasinho, beira de estrada Eu no risco, é lá na cachaça Foi ali, foi ali, foi ali que eu a conheci É tão cedo e de batulho pé Uh, que que é? Fui lá e chamei pra dançar no forró Pensi numa linguinha cheirosa aqui só Na mesa do lado, amiga, começou Do nada levar embora o meu amor Fui lá e chamei pra dançar no forró Foi no risco e uma gatinha que se envolver com o cabra Pato uma uísque Correndo com o dedo que leva a mão O bicho bruto Foi no risco e a faca Que uma gatinha massa que se envolver comigo Não diz que ela é casada Fica o medo de levar a mão O bicho bruto é o homem que leva a gaia Eu tô um CD de matura e pé Um, dois, dois melhores E quem gostou dá um gritão pro Zé Cantão Me apaixonei pela menina Aperta onde? Eu tô um CD de matura e pé Olha que ela é do tipo que Acabou uma família Vai ficar só, né? E eu caí no corpo dela E me viciei Eu tô apaixonado Mas onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela E ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Pega o da Maria Braga aí Pega Vai, Zé Cantão Menina Tu jogou jogando, hein? Vai lá que eu me apaixonei pela menina Que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu bris Vai lá que ela é do tipo que Acabou uma família Vai ficar só, né? E eu caí no corpo dela E me viciei Eu tô um CD de matura Agora eu tô apaixonado E olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir Eu tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela A rainha dos fidentes, tá? Cadê a bomboniere, mulher? Abandonou? Agora é empresário, né? Só administrando E tu não pega ela E ela que te pega E o fofinho, fofinho, fofinho Aqui pensando em cada movimento dela Eita, carneiro, neto, ré e porrozeiro Meu deputado Fábio Xavier É pra ir embora não, viu? Começou agora o forró Se não aguentar, bebe água É eu tô um CD de matura E pé Mantendo as quintais Vai na vaquejada, é pés de apartação É eu tô um CD de matura E pé Mantendo as quintais Olha são cinco da manhã O dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo Dentro de cedo eu tô Já foi o terceiro Tá tudo rodado Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Tento saber que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Segura Chorei Vai Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Eu bebo cunhaque e sedutor O cunhaque do vaqueiro é sedutor Menino, tem que respeitar É eu tô um CD de matura E pé Mantendo as quintais Vai lá são cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Dentro de sedutor já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Quero ouvir Vai Chama Chorei Diz Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Bora Fredson e os arco Exagerados Bata pra descer Ei, mas eu vai diferente É eu tô um CD de matura e pé Saudade da minha morena Uh! Todo mundo crazy Sucesso Sucesso Dê Elton CD de matura e pé Alô, Júcia, gravações Grava aí Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Certeza que eu vou estar lá Olha que botagem pra ela E pras amigas dela E deixa a festa rolar Deixa o clima esquentar Olha que chama a galera Vai começar a farra Viralito na boca A chapa fazer fumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Olha que chama a galera Vai começar a farra Viralito na boca A chapa fazer fumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Vai no rei do frango Vai no piauí Falou, Teresina Chama, 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 chama Hoje é dia Vai começar a lorrar Safadão estourado Tem forró e agonia Certeza que eu vou estar lá Olha que botagem pra ela Na, na, na E pras amigas dela Na, na, na E deixa a festa rolar Deixa o clima esquentar Vai começar a farra Viralito na boca Viralito Olha todo mundo crazy Todo mundo crazy Olha que botagem Vai começar a farra Viralito na boca Vai começar aetando o mundo crazy Vai começar a roda Vai nasce no mundo crazy Eita, PT Apaixonada Rio Carneiro Tra vagabit Eita, PT Apaixonada Eu tô um CD de Maturi Pé Mandando as pegares Mas doida sua cambe A gente se envolve e resolve Alô, Júcia, gravações! Grava aí! É pra gravar Bora, cabelo, né? Vou me dar chave Ei! Ei! Vai, vai, vai Uh! Alô, Júcia, gravações! Grava tudo ao vivo! E aí? Ô, menino pra beber Bebe na boca do líder, saiu! Tá conseguindo Dormir sem mim Sei que tá cedo Pra te ligar Confesso que eu É que essa lade bateu no meu peito E eu não vou mentir Eu tô um CD de Maturi Pé Eu quero um papel, um fiel e rei do frango Eu não sei fingir Deixa de falar Desculpa me incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Para ninja Te esquecer, mas tentar E é o jeito mais injusto de lembrar Se deu Vereador Dragalona, cadê ele? Se repete a cena E a gente se envolve e resolve por lá Se deu saudade De que valeu a pena É levar o meu rei do tênis de Terezina O homem da raiva, né? Show! Eu tô um CD de Maturi Pé Ele é a Produções e Calou Produções Meu morte! Vamos lá! Mais uma pra recordar Chama, chama, chama! Vamos lá, vamos lá! Eu tô um CD de Maturi Pé E quando alguém tocar a mão nos seus cabelos Bailhando nos seus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Vai, Zé Cantor! Chega! Se é pra beber, pra amar, se apaixonar Bora, Major! Primeiro ponto Nós já sabemos que não dá certo Estou pronto e já conto com o ponto final Essa vez Não sei me expressar direito Mas do meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa Não me espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou dançar Siga o seu caminho Eu vou seguir o meu Vai! E quando alguém toca Bailhando nos seus olhos Bailhando não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se permita amar outra pessoa Vai! Bailhando não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Vai! Pra recordar! O meu corpo viraria sol Minha noite viraria Mas só chove e chove Mas só chove e chove O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove e chove Mas só chove e chove Opa! É Lívia! Opa! Bora simbora! Calor Produções A marca do sucesso IMA Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor O coração que não tem Se você me deixar Não quero sol Nem luar Pode levar minha razão De viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a frase Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor É tu, major É o major É o major É o meu CD de matura e pé Tá mais bonito Que eu tava conhecendo Me livrar de tanto Oh Diz Vai, Fafá Toca, Fafá A novinha A novinha Senta pampa Todo mundo sabe disso Mas olha a jogada que ela tem É o tom CD de matura e pé Mandando as melhores A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha Senta pampa Olha aqui Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha A novinha Ai, Fafá Rapaz, o deputado é forrozeiro Olha aí, dançando A novinha Senta pampa Eu tô um CD de matura e pé Mandando as melhores Olha, Dora Velha Eu tô dizendo que você quer casar Vai, Fafá Vai, Fafá Vai, Fafá Vai, Fafá A novinha Vai, Fafá Alva de achupa E todo mundo sabe disso E olha a pegada que ela tem Tem, tem, tem Todo mundo sabe A novinha 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 Vai, vai Vai, Zé, Fafá Jê, Jê, Jê Essa vai para as mulheres apaixonadas Segura Oi Eu tô um CD de matura e pé E você tava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E aí Tá indo a falar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente... Alô, Vanusa Alô, Vanusa Alô, Vanusa Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Deputado Fábio Chaviesa Pra você E pra ela Primeira-dama Apaixonada Vai, deputado Escuta só Vai, vai Foi no sonho de verão Onde? Janaína Xavier PT Carneiro Carneiro Neto Suas apaixonadas Didi no ar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome Rapaz, essa Vanusa É famosa, né? Cês gostam dela, né? Vem cá na pôr do sol A saudade Zendeia Eu tô um CD de maturitério Corazão das estrelas Te amo Não esqueça E também não fica pra trás não Tá apaixonado Ei, me duvido Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Segura, Augusto! Que a barra vai forrozê Eu e você Agora! Show! O rei do tênis Onde ele é, Valmi? Chegou, chega! Vai! O seu nome eu escrevi E a onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça E o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você Tão sozinho Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu tô um CD de batura e pé Mandando as mentais Segura a pedra, Lê! Chegou! Eu e você Jildão tá aqui, Jildão! Eu e você FD, assim quer dizer Fim da saudade de você Na saudade de te amar Vou beber Eu tô um CD de batura e pé E foi os milhares de ano solteiro Bora meu deputado Fábio Xavier E Carneiro Neto Essa dupla é vai longe A dupla do sucesso Chama! É Segunda-feira é sempre complicado Secretário da Seagro, né? Fábio Xavier É homem E nosso deputado E a semana inteira E não tem bebedeira Eu não saio de casa Esperando você me ligar Sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Vai! Dá saudade de você Dá saudade de te amar Vou beber Te esquecer E feliz dia do solteiro Pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber E feliz dia do solteiro Pra mim É É Eu tô um CD de batalha É sempre complicado Eu tô um dos melhores Show!